Bom dia, boa tarde, não sei realmente que horas está agora lá, como alunos que estão assistindo a gravação, mas aqui agora em Fortaleza é 10 horas de manhã, tá certo? E por isso estou querendo dizer bom dia. Aqui é a primeira aula de nosso curso com o professor Eduardo Arcenha sobre geometria e elipse das singularidades. Mas o que está acontecendo na KL aula, vocês não vão achar no livro. Esta é uma aula introdutória, a aula introdutória sobre linguagem básica de geometria algebricarial. Realmente, se vocês pegam qualquer livro de assunto de geometria algebricarial, vocês acham lá basicamente a mesma coisa que vou contar, e por isso não está colocando no livro, porque já tem algumas exposições bastante boas neste assunto, tá certo? E, por exemplo, o melhor livro é o livro de Michel Costes, que vou mandar para vocês. De fato, ele tem dois livros. Ele tem livro sobre geometria algebricarial e também tem livro sobre geometria definível, nas estruturas sominimais. Mas o que eu vou contar agora, esta é realmente toda a história sobre os conjuntos semialgébricos. Esta história, basicamente, está feita para vocês entenderem do que se trata. Porque, geralmente, aqui não tem singularidades. Aqui vai ser uma linguagem básica de geometria algebricarial e as singularidades vão aparecer na próxima aula, tá certo? Então, esta é basicamente a primeira exposição, que é tipo exposição introdutora. Tá bem? E para entrar mais para fundo, vocês a gente pode realmente pegar qualquer livro de geometria algebrica. Realmente, livro de Costes, tem livro de Benedetti Riesler, tem livro de Costes, Bohrniak e Roma, que tem vários livros neste assunto e, por isso, em comparação com geometria de geometria algebrica 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 algebrica. Tá certo? Ok. Então, geometria algebrica real, tipo, o jeito de geometria algebrica real que eu vou utilizar, começa com a nação do conjunto algebrico. Então, quem é o conjunto algebrico? Então, x, conjunto x em R e N é chamado conjunto algebrico real, se existe um polinômio esse de R e N para R, então que x, nossa conjunto x e ninguém mais, ninguém menos, que conjunto de zeros deste polinômio. Tá certo? Então, conjunto algebrico real é conjunto de zeros de um polinômio, na R e N, tá certo? Então, uma coisa importante, o que acontece com propriedades. Então, propriedade básico 1, que reunião dos conjuntos algébricos é um conjunto algébrico. Tá certo? Então, se você pega conjunto x1 dado por equação f1 de x igual a zero e conjunto x2 que é dado por equação f2 de x igual a zero, então, você tem reunião deles apresentado por equação f1 de x igual a zero. Certo? Então, reunião, este é um produto. E o que vocês acham de interseção? E o que vocês acham de interseção? E quando vocês pegam x1 interseção x2, que é a equação, é a soma dos quadrados. f1 elevado a 2 de x, mas f2 elevado a 2 de x igual a zero. Certo? Este é, basicamente, definição do... Definição é a prova porquê interseção de dois conjuntos algébricos reais, um conjunto algébrico real. Por exemplo, aqui tem uma coisa interessante sobre o corpo real, que é o corpo real e o corpo ordinado, porque quando vocês estão na geometria algébrica complexa, vocês não podem fazer assim, porque o corpo complexo não é o corpo ordinado, e por isso, o que está acontecendo é totalmente diferente. Está certo? Mas, quando vocês vão falar com muita gente de geometria algébrica, eles vão dizer, bom, é bem melhor trabalhar com o corpo complexo. Mas o corpo real tem suas avantagens, e esta é uma grande vantagem, porque quando você pega interseção, é nada mais nada menos que soma dos quadrados. Está certo? Outra propriedade é como os conjuntos algébricos reais se compartam quando vocês pegam aplicação polinomial. Então, quem é a aplicação polinomial? É uma aplicação de Rn para Rp, uma aplicação tal que, aplicação de todas as funções cardenadas, F1 para Fp, são polinomiales, certo? E Rn, que significa que polinomial, de n variáveis, está certo? Está bem assim? Agora, proposição. Proposição que é, se você tem uma aplicação polinomial, de Rn para Rp, e você tem x em Rp, um conjunto algébrico, então imagem inverso, imagem inverso de conjunto algébrico, e um conjunto algébrico. Vou deixar isso como exercício para vocês, mas esse exercício é bastante fácil, que é tipo assim, que você pega tudo, cardenata, como polinomial, e depois você pega polinomial dos polinômios. Certo? E pronto. Então, seria bom que vocês realmente verifiquem que essa é a verdade. Está certo? Bem, agora, esse é o mundo dos conjuntos algébricos, um mundo bastante simpático, mas tem seus próprios desvantagens. Desvantagem número 1, será imagem de um conjunto algébrico e um conjunto algébrico. Certo? E resposta, não. Exemplo. Você pega o conjunto x definido por seguinte equação. x1 elevado a 2 mais x2 elevado a 2 igual a 1. Certo? Bem, este é, agora você pega a projeção, p de x1, x2 igual a x1. E veja quem é a imagem desta história no projeção. Quem é a imagem por projeção? Quem é a imagem? Bem, é segmento. É segmento menos 1, 1. Mas, o que a gente sabe sobre conjuntos algébricos em R1? Então, é o seguinte, o conjunto algébrico é zero polinomiais. Então, no R1, o conjunto algébrico quem é? É o conjunto de zeros de um polinômio. Está certo? Mas, o conjunto de zeros de um polinômio, se o polinômio é nulo, é tudo R1. Se o polinômio não é nulo, o número infinito das contas que é o conjunto das raízes. Certo? O conjunto das raízes, o número dos elementos, não pode ser maior do que o grau do polinômio. Então, tipo, é conjunto definido e quantidade dos elementos é menor ou igual do que o grau. Então, mas quando você recebe uma projeção de um conjunto algébrico, você tem na imagem da projeção uma coisa que não pode ser um conjunto algébrico. Então, o que faremos? Aqui... Então, não pode ser. Então, este leva para... Para ideia que é fundamental no mundo algébrico real, ideia fundamental é definir conjuntos semi-algébricos. Definir conjuntos semi-algébricos. Então, moralmente, conjuntos semi-algébricos são conjuntos definidos por equações e desigualdades. Está certo? Então, quem é conjunto semi-algébrico? Vamos começar com conjunto semi-algébrico básico. Conjunto semi-algébrico básico é conjunto onde você tem família dos polinômios F, G1 e TTHGK. Certo? Então, você pega FDX igual a zero, G1 DX igual a zero, maior do que zero, GK DX, maior do que zero. Então, como... Porque você não pode brincar com desigualdades, não tal jeito como brincamos com equações. Está bem? E agora, conjunto semialgébrico é reunião finita dos conjuntos semialgébricos básicos. Então, conjunto semialgébrico é dado assim, e conjunto semialgébrico básico é assim, e, de fato, um conjunto qualquer semialgébrico é reunião dos conjuntos semialgébricos básicos. E, de fato, tem um teorema onde todo conjunto semialgébrico, de fato, pode ser apresentado assim, e não estou totalmente correto no slide, você pode, que primeiro polinômio você está fazendo assim, e outras você tem, você pode ser maior ou pode ser maior ou igual. Esse, de fato, é um teorema, que tudo que aqui estou escrevendo maior ou igual não é verdade. Você pode ser maior ou maior ou igual. Então, você tem f um polinômio e g1, tera, gk também são polinômios, e você escreve iguações e desigualdades, tipo, g1 maior ou igual a zero, g2 maior ou igual a zero, então, você pode colocar maior ou pode colocar maior ou igual. Então, está certo? E, teorema, que vocês podem ver bastante fácil, que interseção, reunião e complementar dos conjuntos semialgébricos é um conjunto semialgébrico. Está certo? Esse é, basicamente, um exercício, mas seria bom que vocês mergulhem neste mundo e tentem fazer os exercícios. Bem, bem, mas quando definimos o conjunto semialgébrico, de novo, qual seria a motivação? que quando tomamos projeção de KL e círculo, certo? Tomamos projeção de círculo, e projeção de círculo foi um segmento. E esse levou para a gente, para considerar os conjuntos semialgébricos. Mas, agora a pergunta, pergunta mesmo, o que fazer com conjuntos semialgébricos? Está bem? Eu já formulei um teorema que, que a estrutura dos conjuntos semialgébricos, a estrutura semialgébrica, é fechada por operações de interseção, reunião, complementar. Mas, o que fazer com a imagem? O que fazer com a imagem? O que seria a imagem de um conjunto semialgébrico? Então, aqui tem um teorema, chamado de teorema de Tarski-Zeidenberg, que foi provado por Alfred Tarski, um matemático polonês, e Alexandre Zeidenberg, que foi um matemático mexicano. Está certo? Ele provou o seguinte, que ele, e este teorema, basicamente, foi o resultado principal de toda geometria algebricarial, ou a geometria semialgébrica que vocês quiserem. Então, se você tem um conjunto de X, R e N, um conjunto semialgébrico, e F de R e N para R e P, uma aplicação polinomial, então, a imagem desta aplicação é um, digamos, F de X, e semialgébrico. Semialgébrico. Desculpa. A imagem de um conjunto semialgébrico, que é um conjunto semialgébrico. Está certo? Ok. Agora, como provar este resultado? Eu não vou explicar a prova. Eu vou explicar alguns etapas principais da prova de teorema de Tarski-Zeitender. Muita gente chama simplesmente teorema de Tarski. Certo? Porque quem estava mais importante nesta história foi Alfred Tarski mesmo. Também, porque Zeitender basicamente repetiu a prova de Tarski. Por isso, muita gente, porque a ideologia foi de Tarski. Por isso, muita gente está chamando este teorema como teorema de Tarski, mas tem que chamar de Tarski-Zeit. Está certo? Então, etapa número um. A primeira coisa, reduzir K.L. teorema para consideração, para ser um teorema dos projetos hoje. que basta utilizar somente projeções. Está certo? Ok. Então, o que a gente tem, a gente tem graf, o gráfico de aplicação EIF, considerando no produto de RN vezes RP, vezes RP, vezes RP, e vocês, está considerando um um gráfico de aplicação que é conjunto XY, onde Y igual F de X, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte, que gráfico de aplicação polinomial de um conjunto semialgético e um conjunto semialgético, óbvio. E, além disso, que que IF de X igual P de G, onde G é o nosso conjunto, que é gráfico de IF restrito a X, e agora você tem P, que é a mesma coisa como P de gráfico restrito a X. Então, bastante provar para, onde você não tem qualquer aplicação polinomial, ou, inclusive, uma aplicação semialgébrica, que é bastante provar que ele é resultado para as projeções, ok? Então, se você prova que projeção de um conjunto semialgébrico é um conjunto semialgébrico, você está mais ou menos bem. Tá? Segunda etapa. Bastante provar para projeções de RN para RN-1. Por quê? Porque tudo projeção é uma composição de projeções de RN para RN-1. Você tem, exatamente, se você tem de RN para RP, onde P é menor do que N, bem, você está fazendo primeira, você projeta para a primeira, subespaço, depois para a segunda, e tal, você tem uma composição das projeções para a dimensão N-1. Tá bem? E terceira etapa que as primeiras, digamos, primeiras duas etapas serão basicamente triviais. Para a etapa não trivial é a etapa que é realmente um teorema de decomposição cilíndrica que é igualmente importante, um teorema que está igualmente importante como a própria teorema de Terça. Tá certo? Então, vamos começar do teorema de decomposição cilíndrica. Então, vamos formular que ele teorema de decomposição cilíndrica intuitivamente, que tem que ele ANBN. Então, AN está dizendo que conjunto semi-algébrico X qualquer tem número finito dos companheiros conexos. E quem está esquecendo que também todo componente conexo também é um conjunto semi-algébrico. Ok. Então, AN que significa que conjunto qualquer conjunto semi-algébrico tem número finito dos componentes conexos e todo componente conexo é semi-algébrico. está certo? E BN é mais importante. Então, você pega X que vive em R menos, R N mais 1 e você tem aplicação P que é projeção. Então, teorema de decomposição cilíndrica, vou levar vocês para ele desenho. Está certo? Desenho está dizendo o seguinte, aqui no desenho vocês vejam X, o que está escrito no azul, que é esse conjunto X, você tem vários componentes. Este componente, este componente, este componente. Vocês vão reconhecer, porque vocês vêm uma coisa parecida no histórico quando vocês calculam integral ou uma coisa assim, você divida basicamente por faixas. Este teorema de decomposição cilíndrica está dizendo que tudo conjunto semialgébrico pode ser dividido por faixas ou também gráficas. Está certo? Então, aqui é um desenho, mas vou dizer realmente primeiro que existe uma partição de Rn, veja bem, aqui você tem Rn menos 1, você tem variável T e variável X, que a gente tem projeção de condimensão 1, então tem projeção para cá, para Rn. E aqui você tem variável X que são variáveis em Rn. Está certo? Então, o que está acontecendo? Que existe uma partição de Rn, partição mesmo dos conjuntos A1, estará aqui, certo? E tal que para tudo aqui existe P de K funções contínuas F1 de K, F N de K, e agora vou dizer que a formulação é bastante complicada, tá? Eu ainda não terminei a formulação, tá? Comecei Bn a partir daqui, ainda não terminei, vou terminar logo, então, para tudo a N existe exatamente K funções de M de K funções contínuas também que está dividindo o espaço N mais 1 por gráficos e faixas. Então, gráfico é realmente pedaço de gráfico da nossa função, tá? Você tem X T conjunto desse X T onde X T X igual T onde X onde T igual F I de K de X certo? E outra, então, gráfico é realmente uma coisa só, tá? Esse pedaço desse tipo. E segunda, onde você tem uma faixa que X T onde T está maior ou menor de uma de lista das funções. Tá certo? mais, e a gente neste caso sabe que X interseção com qualquer conjunto de D de KL de conjunto de tipo gráfico é o vazio ou KL conjunto de tipo gráfico. Interseção com conjunto de tipo faixa é o vazio ou a mesma faixa. está certo? Então, este significa que você pode qualquer conjunto de semi-algébrio decompor por gráficos e faixas de algumas funções cantinas. Certo? Então, interseção de X com qualquer gráfico ou faixa é gráfico ou faixa ou vazio. O mesmo gráfico é a mesma faixa ou vazio. E também tem faixas desse tipo que é. Tem faixa que está de menos infinito até um gráfico e tem faixa que está a partir de um gráfico para infinito. Está bem? Está certo? Estou querendo uma reação de audiência. Edvaldo? Está sim, professor. Está certo? Uma pergunta. A gente, por exemplo, pode dizer que eu acho que todo o conjunto algébrico é semialgébrico? O conjunto semialgébrico é semialgébrico, com certeza. Se você simplesmente tem uma equação e você não tem desigualdades. Está bem? Está certo. isso eu não diz, mas para mim talvez de todo conjunto algébrico é um exemplo de um conjunto semialgébrico. Também posso continuar. Ok, tranquilo. Então, basicamente gráficos e faixas que vamos chamar tipo building blocks. E você pode você pode como se construir os exemplos de conjuntos semialgébricos como aqueles blocos de construção. Nossos blocos de construção são gráficos gráficos desse tipo e faixas desse tipo. Mas tem algumas faixas que a gente não falou porque tem faixas onde está? Ah, tem faixas desse seguinte tipo. Tem faixa que ter maior do que menos infinita e menor do que f1 dx. Certo? Uma faixa desse tipo. Ou você tem uma faixa de t maior de tipo fm dx e menor do que infinita. Tá certo? Então, eles são building blocks. Na caile building blocks você tem caile na nações dos gráficos e faixas. Tá bem. Agora, mais uma coisa que como você prova realmente detrás. Basicamente a partir daqui é quando você tem admitindo você já está admitindo teorema de decomposição cilíndrica. quando você está admitindo teorema de decomposição cilíndrica veja aqui no exemplo que esteve considerando certo? Você tem aqui você tem várias neste caso você tem faixa neste caso você tem gráfico e uma faixa e aqui também você tem uma faixa. Então você tem que repartição. Tá bem? Tá bem? Alô? Ok. Ok, professor. Ok. Tá certo. Então você tem gráficos e faixas e você tem que quer ele resultar. Vamos lá. A gente como a gente prova o próprio teorema de Tarski você pega aquele conjunto e olha o que está acontecendo na projeção. Mas projeção vai ser o número finito das projeções das faixas. Certo? Porque pelo o que a gente sabe dos conjuntos é reunião finita do semi-algébrico. Então por que eles são semi-algébricos? Porque você tem que aqueles Ais subconjuntos de Rn que a gente já a gente já supunhou que aqueles An são conjuntos sem-algébricos. Então quando você vai projetar o que você vai ver isso é exatamente aqueles conjuntos. Tá certo? Então de novo estou repetindo o que significa gráfico. Tá bem? E aqui realmente estou mostrando que ele é faixa. Então gráfico que um conjunto é definido na um tipo gráfico é gráfico de uma função que quando você pega projeção você vai receber domínio desta função. Nada mais. Tá bem? Faixa mesma coisa basicamente que você tem dois você tem você tem uma faixa e quando você projeta você também vai receber uma das AIs. Tá certo? Então você essa é prova de teorema de Tarski. Mas módulo a gente tem teorema de decomposição cilíndrica. Tipo sem decomposição cilíndrica você não pode nem falar do teorema de Tarski. Tá? Então teorema de Tarski vocês vão ver nas outras estruturas tipo estruturas minimais trará trará neste caso você sempre tem algo deste tipo conjunto quando você vai considerar o projeção imagem de projeção é um das AIs que a gente já sabe que eles são sem algêmeros. Então pronto é como a gente como que a gente prova teorema de decomposição cilíndrica. Este que eu estou recomendando dois livros que já recomendei livro de de Benitez e Ristler e livro de Michel Costa. E eles realmente começam com isso. Eles começam com a interpretação de e a prova de teorema de Tarsk e Zeidner. Mas o que eu contei para vocês porque o nosso curso não é sobre geometria e algebra lera. Nosso curso o que a gente tipo a vantagem desta aula é que a gente tem que a gente tem que a gente tem uma coisa totalmente fundamental. Prova de teorema de Tarsk e outra coisa que eu vou começar a falar hoje outra coisa é que aspecto lógico aspecto lógico de teorema de Tarsk porque se vocês querem ou não mas Alfred Tarsk foi homologista ou foi lógico também ok agora vamos começar do que significa aspecto lógico de teorema de Tarsk então vamos criar uma linguagem vamos queriam linguagem hoje você tem simbol das variedade simbol da pressão simbol da relasão e simbol da pressão lógico 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 é o e não tá tipo existe não existe ou simples mais não tá bem então você tem esse não é quantificador é uma operação lógica de ou é chamada operação lógica tipo soma e v é uma operação lógica tipo produto e gama é simplesmente quando você está dizendo não tá bem aqui exemplo você tem uma frase que tem polinômios relações tá certo no segundo você tem outra frase onde você tem polinômios relações e na última você tem tipo você tem 6 1 menor do que 6 2 mais 6 3 mais também uma coisa tipo e não tá você pega qualquer coisa e pega complementar quando você já está dizendo não significa que você está considerando complementar tá certo alho ok 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 agora tem tudo frase que está dizendo já defina um conjunto sem melgêutas que tudo frase que você está falando no que ele não se que ele não se exercício de lógica tá bem nessa e linguagem que a gente vai criar vamos chamar que ele algo que é linguagem algébrica certo agora agora vou construir um outro linguagem que é diferente disso linguagem onde você usa não somente os conjuntos mas você não somente eles operações lógicas básicas você também está verificando o que está acontecendo com quantificadores certo por exemplo você tem fx só polinômios certo então você pode ir r1 e r2 certo neste caso você tem tipo como eu estou dizendo frases como quantificadores você pega conjunto dos pontos y tal que para todos x você tem que ele frase certo também e quando você pega todas as frases obtidas na linguagem básica e adiando quantificadores você está verificando quais são idiomas para dizer dizer que tinha conjunto sem algíbrido mas vamos olhar o que está acontecendo e demonstração mais simples deste fato está no artigo de Alexandre que ele publicou na revista de São Paulo que foi em português mas basicamente ele anotou tudo isso mas a gente está trabalhando com frases na tal sentido que para mim a frase é uma quantidade das fórmulas e também um quantificador quando você tem também quantificador para tudo e quantificador da existência então esta linguagem é chamada ele quer algo então é linguagem algébrica com quantificadores certo? então linguagem dois linguagens são chamadas equivalentes se tudo conjunto definível em um linguagem é definível na outra então versão do teorema de Tarsky utilizando a lógica é versão está dizendo que as dois idiomas ele quer algo é equivalente a idioma ele alto certo? então quando você está trabalhando com conjuntos semialgéberos você tem basicamente a ideia como você lembra como está tudo isso certo? então se a gente prova que ele quer algo igual a ele alto a gente já sabe tudo está certo? este é basicamente fim do aula intradutória que esteve pensando de Tarsky está bem? tais 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 tais